A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pois Jesus virá Sobre nubes Muito glorioso Aparecerá A seus fiel Eles juntará A glória prometida Eles levará Eu espero Ao Espírito Que do céu Deve voltar Jesus Cristo Rei Glorioso A las bodas Me conduzirá O 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 Esposo Que do céu A de regressar Jesus Cristo Rei Glorioso A las bodas Me conduzirá A las bodas A las bodas A las bodas A las bodas Juntos jubilemos Con un corazón Sincero Dando honra Y gloria A nuestro Señor Su preciosa Sangre Cristo Por nosotros Derramó Y la cruz Salvados Somos De Jesús De Jesús Jesucristo Jesucristo Jesús 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 Por nós derramou a cruz, salvados somos Jesus. Com Jesus, divino Esposo, para sempre reinaremos em seu santo lugar, lugar de esplendor. Como Ele também seremos em seu reino eterno de luz, oh glória a nosso salvador. Todos juntos jubilemos com um coração sincero, dando honra e glória a nosso Senhor. Su Preciosa Sangre Cristo por nós derramou a cruz, salvados somos Jesus. Amém. 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 Venir e adoraremos por fé ao Deus que já nos adotou. O omnipresente e santo é Ele, levarnos ao céu prometido. Se ouvimos a voz do Senhor, devemos pronto obedecer. Pois o reposo em seu reino de amor de Deus sabremos de obter. Amém. 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 Confídeme e te espero, tu gran liberación. Ven a ayudarme sempre, oh Defensor Glorioso. Para que nesta vida, puedas ser vencedor. Ven, oh Senhor, a ayudarme, quando as forças me falten. En pruebas e en luchas, me podes abrigar. Ven a ayudarme sempre, oh Defensor Glorioso. Para que nesta vida, puedas ser vencedor. Ven, oh Senhor, a ayudarme, quando esteja em batalhas. Revísteme de força, para não vacilar. Ven a ayudarme sempre, oh Defensor Glorioso. Para que nesta vida, puedas ser vencedor. O Correo Quest Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Provemos hermos A CIDADE NO BRASIL Provemos hermos Amor sin igual Amor divinal Amor que te hará vencido En tiempos de lucha Jesús el Señor Vendrá a ayudarnos Por su gran amor Marchemos al cielo Con fuerza y valor Con gran alegría Veremos a Dios Oh que gran amor Aleluya Provamos en Cristo el Señor Amor sin igual Amor divinal Amor que te hará vencedor Amor 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 Amém. 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 O Creador Sente chamar Em teu coração É o chamado Do Senhor Ele te dá A salvação E o perdão Do Creador Jesus Cristo Rei de paz A salvação Vem de Adá Su amor Feliz te hará Pois quem em ti Sempre morará Sente chamar Em teu coração É o chamado Do Senhor Ele te dá A salvação E o perdão Do Creador Ven a Cristo O Salvador Dá-lhe por fé Tu coração Reconocê Su amor Em Ele está Tu redenção Sente chamar Em teu coração É o chamado Do Senhor Ele te dá Ele te dá A salvação E o perdão Do Creador Ele te dá A salvação E o perdão Do Creador Ele te dá Do Creador Ele te dá Ele te dá Ele te dá Do Creador Ele te dá Nos rememora A bondade do bom Salvador Nuestra bem-aventurança Nuestra paz e nosso amor Comunión é esta copa Em la sangre de Jesus Sangre que foi derramada Com dolor sobre a cruz Anunciemos, pois, a morte Del cordero verás de Dios Que tomou tan dura suerte Para darnos salvación Amén A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Yo no podré nunca olvidar De grandeza e amor A luz pequenotas de provar De tu grandeza e amor Nunca olvidaré Tu grande ser, oh Creador Por Cristo alcanzaré Un gran tesoro de amor Oh, que tesoro de esplendor Tu me darás, Señor No hay herencia de igual valor Para tus hijos, oh Dios Nunca olvidaré Tu grande ser, oh Creador Por Cristo alcanzaré Un gran tesoro de amor Siempre andando en tu temor Al fin yo entraré En el gran reino de esplendor Donde el reposo tendré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Un gran tesoro de amor Un gran tesoro de amor A pesar de las heridas A pesar das decepções, eu te chamo, eu te chamo A pesar do passado, a pesar das desilusões, eu te chamo Eu te chamo Deja-te usar para curar, deja-te usar para salvar E nem que eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar Deja-te usar para curar, deja-te usar para salvar E nem que eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar A pesar das heridas, a pesar das decepções, eu te chamo Eu te chamo A pesar do passado, a pesar das desilusões, eu te chamo Eu te chamo Deja-te usar para curar, deja-te usar para salvar E nem que eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar Deja-te usar para curar, deja-te usar para salvar E nem que eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar Eu te chamo 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 Deja-te usar para curar, deja-te usar para salvar E nem que eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar Deja-te usar para curar, deja-te usar para salvar E nem que eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar Eu te chamo 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 Eu te chamo